Fala gente, vocês tão bom? Aqui agora é o Anderson que tá falando E eu vou começar o vlog Porque a gente tá atrasado A gente marcou pra sair Era 10 horas da manhã Hoje é quarta-feira, sabe? E a gente marcou pra sair 10 horas da manhã Só que a gente tá saindo 1h20 da tarde Atrasamos demais, gente, muita coisa pra fazer Viajar no meio de semana assim, tem muito serviço Pra fazer é muito difícil Mas como é parceria, sabe coisa e tal Então vamos ver A Sabrina foi ali na farmácia comprar Alguns itens, né De farmácia, remédio, assim Que a gente sempre precisa e tem que levar, né Então ela já foi ali fazer a última comprinha pra gente ir A gente era pra ter ido antes, né Mas como a gente atrasou A gente foi a vir agora, viu Mas ó, vamos que vamos O vlog já vai começar, viu A gente vai gravar tudo pra vocês Daqui a pouco a Sabrina dá oi pra vocês Aqui que é o lugar dela Daqui a pouco ela aparece Pra dar oi pra vocês, viu Oi, oi, amigas Tamo aqui no Viagem já A gente tá aqui Tamo quase chegando, gente Ó Tamo a uns... Que amor? Uns 20 quilômetros Uns 20 quilômetros de Monte Verde Aqui, meu amor Não pode olhar, gente Porque nós é da roça E nós demos de topo com o Fernando Dias E é duas faixas E na minha cabeça do Anderson ficou louco aqui Mas a gente tá muito feliz Muito contente aqui Ó, a cobertinha ali atrás Porque ainda vai passar frio, hein Pra isso tá até estiriano Tá estiriano Tá estiriano no meio do caminho, né amor E vamo que vamo, amigas Vamo que vamo Chegando lá Eu mostro pra vocês Deixa eu mostrar aqui a rodovia Ó aí, gente Ó, essa cidadezinha Ela se chama Cambuí Tá? Então ela fica próxima aí De Monte Verde Ó Ai, gente Muito gostoso, viu Muito bonita as cidades Tem bastante serra Fica próxima serra da Montequeira aqui Sabe? Então a gente gostou bastante Tá gostando muito da viagem Muito tranquila Graças a Deus Chegamos a Monte Verde Olha que linda Cidadezinha maravilhosa, gente Vamos ver como que é agora E nós já chegamos aqui na pousada A gente veio super bem de viagem Graças a Deus, né E amanhã de manhãzinha Eu mostro tudo pra vocês Que hoje a gente já chegou Escureceu também Já escureceu Já desmanchou a mala Será que agora a gente vai se arrumar A gente era desarrumada, né A gente, pelo amor de Deus A gente vai sair, mas já tá, né Mãe, mostra aqui meu look Tá bonita, né, gente Olha, meia calça Ela tá cheim, cheim, cheim Cheim Legal Bem louco A blusa é da Cider Olha que linda Tô bonita, né, amor Tá linda Se não é não É o meu amor Eu tô dando Me guardada, amor Mas aqui A gente vai procurar um lugar pra jantar A gente mostra pra vocês E amanhã a gente mostra um pouquinho do quarto Na hora que amanhecer Do lugar E vamos que vamos Vou mostrar pra vocês o look no espelho também Olha o nosso look Tudo preto, né, amor Combinando, né A gente gosta de combinar Você tá gato, hein Ah, você que tá mal Que princesa, gente Olha que princesa É claro Muito, meu amor Agora a gente vai sair pra jantar, né, gente E vamos Vamos que vamos, né Vamos ver o que tem aqui de bom pra comer Um monte de verde, né Vamos embora Bora lá A gente tá aqui no centro agora Gente, chegamos aqui, gente Muito bonito, né, amor Tá doida Nossa, cidadezinha linda Linda A ruazinha principal A gente vai mostrar um pouquinho pra vocês Pra gente te mostrar mais detalhes Cheio de luz Cheio, sabe Parece Natal, gente É, parece Natal, só pra gente uma festa Bom dia É pras minhas amigas Acordamos aqui na pousada, gente Meu Deus Você acende um frio É mesmo, é? Ontem à noite a gente saiu pra jantar Acabamos filmando pra vocês, né A gente ficou um momentinho Mas nós dois Aquela Aquele romance Aí agora a gente vai tomar café da manhã Essa noite deu três graus aqui Mas agora é umas oito e meia já E tá dando Acho que oito graus Mas tá frio, gente Tá lá, meu amor Se arrumando Olá E vamos que vamos Deixa eu mostrar a vista aqui pra vocês Ó, todo mundo Com frio aqui Bem bonito Ó Foca Parece cidadezinha europeia, gente De tão linda Não quer focar direito Aí, ó Ó Os carros Tudo com geada Mais cedo eu acordei Tava puro gelinho Em cima dos carros Agora a gente vai tomar café Vou mostrar pra vocês Um pouquinho das opções Que tem lá, né E sempre, gente Mantendo equilíbrio Deixa eu mostrar pra vocês O look O meu E o do meu amor Linda, né? Não Ela é sempre mais chique, sabe Com roupas mais bonitas Bem capaz, né, amor Nossa, a gente passou um pouco de frio Na rua, né, amor Passamos, gente Passamos Foi, sabe Ficando mais tarde da noite O frio foi batendo mais, né Agora Você quer andar, ficar esperto Com esse frio De monte verde Mas muito gostoso, né, amor Tá louco Até agora, tudo perfeito Graças a Deus Muito bom, né, gente Tomar café Levar o seis Pra tomar café com a gente Agora Não vai levar o seis É, vamos Vamos, gente Aqui é diferente Que a nossa pousada, ó Ela é bem bonitinha, né, amor Tá com frio, né, bichão Ela é bem linda De noite Ela fica uma gracinha Fica tudo aceso Aqui é a casa luzinha Né Aqui é o nosso quarto, ó Toscana Toscana Muito linda Aí os quartos de cima Tem sacada, gente Só que eles estavam mais caros, né A gente não vê pouco mais Nem nada, né Lindo, lindo, lindo Gente, ó Pra vocês verem como que faz frio Ó Gelo Estão vendo? Ai, que legal Adoro Café da manhã Pão negrão Pão negrão Com mostarelinho E esse morango, gente Acho que eles são daqui mesmo Olha que bonito Coloquei uma cozinha, né Fiz uma make Tô aqui esperando Tô aqui esperando, gente Que almoço com uma fome Já quase todas as horas da tarde E ainda não almoçando Chegou nosso almoço Ó, eu pedi um franguinho Tem couve ali O Anderson pediu um tropeirinho, né, amor É Muito bom o tropeiro, né Tem linguiça É uma comida bem mineirinha mesmo Do jeitinho que não gosto Aí arrozinho, né, gente Arrozinho é bom também Ó Agora Vocês nem imaginam Onde vai saindo Tem que te peça na mão A gente vai fazer passeio de quadriciclo, né, amor Vamos lá Vamos lá fazer esse passeio Gente, eu fico até Eu não sou uma dos aventuras O Anderson já gosta mais Gosto mais É Então vamos lá fazer É nas montanhas Vou ver o pôr do sol É Agora é umas quatro horas da tarde Vamos aproveitar, né Porque amanhã a gente tá indo embora Então tem que aproveitar Já chegamos aqui na fazenda de quadriciclo É pra gente chegar Às cinco O Anderson Maurício não olhou Pensou que era às quatro Pensou que era às quatro Mas chegou antes Ó a vaquinha, né, ela Mas aí Agora já tá chegando a hora Da gente fazer o passeio E aqui tem, ó Passeio de cavalo, né É Quadriciclo É, o pessoal pergunta Bastante valor, né, amor O quadriciclo foi quanto? É Pra nós dois O casal, 150 Mas com o pôr do sol, né Sem o pôr do sol É 130 É, 130 Tem bastante coisa aqui E já estamos aqui, ó Opa A gente tá fazendo treinamento já Na motinha No quadriciclo Da motinha Tem que fazer o treinamento Nós estamos batendo nas outras motos Deixa eu virar a câmera Pra mostrar pra vocês Pessoal, a gente já vai sair, né, amor Preparando aqui pra sair Vamos, vamos, ó Cheio de motinha Chegamos, gente Chegamos aqui no pôr do sol Mostra aí, amor Pôr do sol que lindo Que bonito, né Valeu a pena o trajeto O trajeto é bom Muito montanhoso, né, amor O sol já se foi, gente E a Sabrina Segue em cima da rota Ai, gente A luz tem que ficar ruim Mas, ó Vou mostrar o sol de novo pra vocês, né Que bonito Amor? Então vamos apresentar o quarto Que a gente ficou Sabrina Foi ali na recepção Já tá voltando Mas eu vou apresentar pra vocês, ó Tem essa varandinha aqui Que tem até uma mesa Bonita demais, né, ó Aí a gente tira a cortina aqui, ó Aí tem uma vista Pra Pra serra Tá dando reflexo aqui, sabe Aí tem uma vista pra serra Aí depois A gente tem a cama Cama boa, viu A gente gostou bastante Tem esse quadro aqui, ó E é legal que cada quarto Tem o nome De uma cidade lá da Itália Aqui nossos aposentos Tem essa lareira A TV Lareira Eu vou acender ela hoje Hoje à noite E aqui, ó Acabia ter mais uma pessoa Certo? Acabia mais uma pessoa Aqui nossas coisinhas Onde tá arrumado Ar-condicionado E aquecedor Frigo do bar E, ó E ainda tem Aí tem o banheiro Só que o banheiro A gente não vai mostrar não O banheiro é bom também Tem decorações Tem decorações Tudo bonitinho Lustres E essas decorações Viu, gente? De banheiro, sim, né? Ó Banheiro, pessoal Tranquilo Água, ó Quente E fria Aí você Que controla a temperatura Água boa Se for vim Ah, tô com medo de água fria Não, água quentíssima Quentinha Tudo certinho aqui, ó E eu tô aqui Chegamos Do passeio, né, amor? De parecido, né? E já estamos aqui de look Meu casaco é todo amassado, gente Mas eu que temos E hoje é o lookinho dos gatos É esse, né, amor? Não, é hoje Vem esse casaco E eu já vim com Essa brusa assim Tá com outra blusa por baixo, né? Eu fiz outra blusa por baixo, sabe? Porque só ela E eu vou passar feio É, eu também tô com duas blusas Isso Calça Tô de meia calça só Às vezes eu passo friozinho Nas canelas Nas pernas, né, meu amor? Mas tá bom Lindo Agora a gente vai sair pra jantar Hoje a gente vai comer Rodízio de fundir É, hoje a gente ficou Rodízio de fundir, gente A gente nunca foi Vamos ver como tem É, a gente vai aproveitar Pra comer mais um pouquinho agora E bora, gente Bora com a gente Vamos levar a ter Vamos que vamos Tchau 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 Bom dia Acordamos aqui com a sua última Bom dia de viagem Uma pena, né, gente? Uma pena Tô aqui, ó De leukemia já Resolvi lavar o cabelo hoje Me arrependi amargamente Aham Sei Tá muito frio, gente Muito frio Mas pra nós tá água quentinha, né? Só que assim É... Vapor, gente Tá deslocado até agora Bom dia, gente Então vamos lá Com o café da manhã agora É, amigas Do YouTube A dor do partido É triste, mas ela é necessária Então vambora Aqui do... Do hotel, né? Agora A gente ainda vai almoçar Vamos comprar uns presentes ainda Pro pessoal Nossos familiares Depois que a gente vai embora Mas agora é hora de se pedir Daqui da pousada Muito lindo, gente Super valeu a pena Precinho Foi muito bom também A gente pagou Meu fundi Ficou em 350 reais Mas aí eles cobraram, né? O couro artístico O serviço da casa Só isso Já dá quase 70 reais É... A gente bebeu A gente bebeu Coca-Cola E um... O Anderson bebeu H2O A gente comeu fundi Pedimos um de doce E dois salgados, né? Então foi mais ou menos isso É... Nos outros dias também, né? Ontem, no caso, né? Na quinta-feira O primeiro almoço Que a gente fez aqui A gente almoçou Ficou em 150 reais Mas um prato Bem mais simples, né? É... Mas achei Bem mais cara A questão da... Do alimentação, gente A alimentação É bem carinha A gente ainda não passou Nas lojinhas Vendo pra ver valor Essas coisas Tem as coisinhas Turísticas da cidade Mas acredito Que deve ser Um preço maior mesmo Mas é igual Falei pra vocês A gente entende A cidade depende disso, né? Então É aquela coisa E nós chegamos, gente Aqui nessa cidade Chegamos muito bem Nem deu tempo De gravar pra vocês, né? A gente saindo Lá de Monte Verde Porque o solar descarregou Virou uma correria Pra não ir embora Né? Porque nós estávamos Muito cansados, gente Muito cansados mesmo E a viagem Era um pouquinho longa, né? Mas chegamos muito bem aqui Graças a Deus, gente Que o Anders Está aqui trabalhando, né? Amor Estou trabalhando aqui Já, gente Mas, ó A viagem maravilhosa A gente chegou aqui Muito bem A gente gostou demais, né amor? O frio Nossa Chegamos aqui Já está bem mais calor Chegando na cidade Já esquentou um pouco, sabe? É E assim É diferente de 300 E pouquinho quilômetros Então pra vocês verem Como que em Monte Verde É frio Mas valeu Muito a pena, gente Se vocês acompanharam aí Vocês viram Que os precinhos É um pouco mais salgado É falar pra vocês Que a viagem No total Ficou em 2.600, né amor? É Acho praticamente 2.600 É Mas assim A gente Jantou, né amor? A gente Tipo assim Não ponderou tanto, sabe? Dá pra economizar mais É Só de lembrancinha A gente A gente Gastou 650 reais Então assim Se você não for levar Lembrancinha Porque a gente Tem O Anderson Irmão A gente tem Nascer sobrinha Então assim Só de lembrancinha Gastamos 650 reais Compramos Umas coisas Pra nossa casa Também, né? A gente vai casar No ano que vem Então assim Só disso Foi 650 reais Comemos fundir Esse fundir Já é um pouco mais caro Mas assim A hospedagem Foi 730, né amor? Isso Porque 360 A diária A diária Por casal A gasolina Ficou uns 300 reais Meu amor Máximo 300 reais Então isso Ficou em mil E a comida Ficou em mais mil Gente Porque realmente É mais caro A comida lá É mais cara Não tem como fugir Mas assim Pesquisar Dá pra achar Um pouco mais barato Mas a qualidade Gente Vale a pena? Vale Então é que Assim A gente adora Que é nossa cidade Mas se for pra comparar É amor Tipo assim Aqui na nossa cidade Não tem nenhum lugar Que é tão bom Quanto lá A infraestrutura Que os restaurantes Oferecem É muito bom Sabe? Atendimento de ótima qualidade Sabe? Sim Tudo Tudo muito bom Tudo muito bom E assim Todos a gente pagou O cover Também E a taxa de serviço Que você não é Obrigada a pagar Mas tudo a gente pagou Porque a gente foi Muito bem atendido A gente gostou muito Na música Então também Essas taxas Essas coisinhas Dão 70 reais Gente Então se você pôr isso Em todo almoço Em todo jantar Já dá uma coisinha a mais Né? Mas gente Foi muito bom É um pouco salgado? É Mas Monte Verde É um pedacinho da Europa Em Minas Gerais E eu amo meu país Minas Gerais Então eu acho que vocês Devem vir sim Visitar Monte Verde Valeu muito a pena É uma cidade Assim Uma das mais caras Que eu já viajei Eu já fui pro Nordeste Lá realmente Era bem mais barato Mas valeu muito a pena Gente Uma viagem super Mega romântica Tá bom? E olha Amigas Vão visitar Se vocês tiverem gostado Do vlog Curte muito o vídeo Aí Tá bom? Se inscreve aqui No canal Espero que vocês tenham gostado Que venham muitas Outras viagens também Né amor? Nossa gente Tá ansioso pra vir Hoje viagem Vamos que vamos Viajar demais Lembrando que fica Pra sempre Muito bom Né amor? É muito bom E ó Até o próximo vídeo Então né amigas Acompanha a gente aí Tá bom? Beijão pra vocês